Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras, essa é a semana da E3 galera, yes! E a E3 da Microsoft tá chegando aí, ela vai ser domingo, né, inclusive a gente vai transmitir aí e tudo mais. Vocês já devem estar sabendo, né? Outra coisa que vocês devem estar sabendo é que o Xbox não tem jogo. Isso aí é fato, velho. Quase nunca sai jogo, ele não tem mais exclusivos porque ele divide tudo com o PC. E quando sai alguma coisinha ou outra, normalmente são jogos péssimos, né, cara? Tipo os mais recentes aí, Sea of Thieves, State of Decay, entre outros, né? Então uma coisa que o Xbox tá precisando é um consenso, velho. É de jogos novos, jogos bons, novas IPs e etc, né? Qualquer um, qualquer um que falar o contrário disso, velho, é um cara que tá tentando fazer controle de dano. Fato. Porém, meus amigos, como eu falei, nós estamos na semana da E3. Essa é a semana de anunciar jogos novos. Cadê os anúncios então, Microsoft? O anúncio chegou? É, anem, vem-se! Pois a Microsoft já fez um anúncio antes mesmo da E3 dela ter chegado. E é um anúncio bombástico, galera. Se você tava querendo o jogo, meu amigo, eu tenho que te dizer que você vai continuar querendo. Porque como vocês podem ver, esse aqui é o anúncio da Microsoft. Microsoft vai inaugurar novo tipo de loja do Xbox na E3 2018. Vindo lá do Windows Club, o site que nem a Microsoft respeita, né? Mas é, então é o seguinte, galera. Como vocês puderam ver ali na imagem, né? Agora a Microsoft vai começar a vender roupas. É isso mesmo, cara. Jogo não tem, mas tem qualquer outra coisa que você quiser. É pra acabar! É pra detonar! E vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, galera. Visite a loja oficial de Gear do Xbox aqui, né? Pela primeira vez, visite a loja não sei o que que vai estrear aqui na E3, né? Voe com as cores do jogo e mostre que você é fã do Xbox e das franquias premiadas como Halo, Forza e Gears. Halo, Gears e Forza! Teremos mais informações sobre essa nova e excitante iniciativa nas próximas semanas. Então, galera, como vocês podem ver aí, agora vocês vão ter a oportunidade, cara, de se vestir feito um retardado com as cores do Xbox, cara. Puta que eu pariu! Puta que eu pariu! Me perdoe! Mas é pra ficar puto da cara! Mano, vocês têm noção, velho, do que que é isso aqui, velho? Olha isso aqui, olha isso aqui. Não, presta atenção, olha isso aqui, velho. Tá vendo essa meia aqui, velho? Olha essa meinha aqui, velho. Você já pensou, cara, você sai com uma mina pra conhecer a mina e tal, aí chega ali, né, às vezes a coisa tá ficando legal ali, não sei o que. Não, ó, vou mostrar aqui, vou tirar a roupa aqui, não sei o que, pá. Aí a mina vê você com uma meia dessa aqui, velho. O que você acha que ela vai pensar de você, cara? Você usando uma meia dessa aqui, mano. Na moral, ela vai pensar, cara, é sair com um cara virgem, né, velho? Porque só assim pra usar uma meia dessas, cara, não tem condições, não tem outra alternativa. Meus amigos, agora eu quero saber de vocês aí nos comentários, velho. Me digam, o que vocês acham da nova iniciativa da Microsoft? Não quer dizer que jogo é nada, né, cara? O jogo fica em segundo plano, velho. Porque o importante agora é vender roupas para as ovelhas. As ovelhas já têm lã, né, cara? Eu não sei por que elas vão precisar de roupa, elas não passam muito frio. Isso aí é fato, né? As ovelhas possuem lã. Mas agora eu quero saber de vocês aí. Qual que vocês acham que é o próximo passo da Microsoft, né? Será que agora, depois das roupas, vai vender marmitex? O que vai vender? O que será que ela vai flopar agora em seguida, né? Porque isso aqui, cara, é absolutamente ridículo, né? Mas, enfim, se você gostou, deixa o like aí, compartilha, se inscreve. Se você não gostou, você vai lá, vai. Faz igual o gordinho do Outfit, hein, né? Compre o Outfit do Xbox aqui, velho. Fica passando vergonha, hein, né? Tem uns caras que usam camiseta de criminosos condenados, eu fiquei sabendo, velho. Puta que o pariu, né, cara? É o fim do mundo, velho. Mas é nóis, galera. A gente se vê no próximo vídeo e fui! Gostou, gostou, não gostou. E não é problema meu, vai! See you next time. Oh, 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 oh. Yeah. Hmm.